Não, não é bonito, mas a vida é assim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Vê camisa, vê camisa, vê camisa, vê camisa Dá pra mim, dá pra mim Ela é maravilhosa, todo dia ela me chama Que é safadeza na cama, toma, toma, toma Ela é maravilhosa, todo dia ela me chama Que é safadeza na cama, toma, toma, toma Vem pra cama, sua bandida, usa e abusa Debaixo do lençol, bota na boca e chupa Chupa, chupa Bota na boca e chupa Chupa, 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 chupa Essa mina não pode ver, fica que ela mete a boca ou ela mete a língua Essa mina não pode ver, fica que ela mete a boca ou ela mete a língua Hoje a noite tá linda, tá pra criminalidade, já liguei nas menina pra colar no baile mais tarde Chama a Larissa pra chamar as amigas Só a chupa e transa que faz gostoso na pica Só a chupa e transa que faz gostoso na pica Ela desce a xereca suave, ela sobra a xereca suave Hoje o MC que vai te comer na base Ela desce a xereca suave, ela sobra a xereca suave Hoje o DJ que vai te comer na base Ela desce a xereca suave, ela sobra a xereca suave Hoje o MC que vai te comer na base Ela desce a xereca suave, ela sobra a xereca suave Hoje o DJ que vai te comer na base Hoje o MC que vai te comer na base Anota aí, ô filha da puta, DJ menor, ML menor Louco de xereca, louco de xereca